Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasilim, deste insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! Acho que tá meio suja essa câmera, não sei se vocês estão me enxergando muito bem. E hoje, meus amores, eu estou aqui pra mais uma mudança radical. Na realidade, não é mais uma mudança radical, porque essa é a maior mudança radical que eu já poderia imaginar na minha vida. Vocês sabem que ultimamente eu tô amando me ver de jeitos diferentes. Do nada eu decidi que eu queria me ver diferente, fui lá, fiquei ruiva. Do nada eu queria me ver diferente, fui lá, fiquei morena. E hoje vai ser a maior mudança de todas, 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 todas. Eu tô muito ansiosa, assim, pra ver como eu vou ficar. Eu acho que mudar é maravilhoso. Eu tenho uma inspiração muito grande, que é uma menina, mas eu vou contar depois, pra vocês entenderem o porquê. Mas antes de tudo, eu estou aqui na Mansão Deve e eu quero ver se alguém adivinha o que eu vou fazer. Eu tenho certeza que ninguém vai adivinhar, de verdade, assim, porque eles nem imaginam. Eles vão falar que eu vou pintar de rosa, que eu vou pintar de azul, eu tenho certeza. Mas vamos ver, vamos ver, porque depois eu vou gravar a reação da galera. Pra ver... Tem um pinguim ali. O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você acha? Vem aqui na luzinha, vidrinha. O que você acha que eu vou fazer? Eu tô indo lá no Mike, daqui uns 10 minutinhos. O Mike é meu cabeleireiro. E aí, o que você acha que eu vou fazer? Posso dar duas coisas? Pode ser que cortar, né? Tipo, aqui no ombrinho, pá, não sei. E pode ser que... Pintar, tipo assim. Pintar o quê? Tipo assim. Pintar as pontas, sabe? Não tudão. Ah, pintar de que cor? Ah, aí, né? Aí tem um arco-íris todo, uma paleta de cores gigantescas que pode ser escolhida no momento. Entendeu? Você pode sair daqui, ó. Vou pintar de rosa. De onde você surgiu aí, que ele surgiu do lado? Parece que era um pinguim. Amém, que você escova os dentes. Finalmente, porque, meu Deus do céu, eu nunca vi. Eu sempre falo que eu não sei se alguém morreu dentro, tem um lixão dentro, ou se é um esgoto que passa, assim, pela circulação. Porque não é possível. É um bapho tão grande. Mas graças a Deus que existe, né? Passa de dente, escova de dente. E que você, de vez em quando, gosta de usar, porque é só de vez em quando. Eu durmo com a boca muito fechada. Muito assim, ó. Aí não circula ar algum, né? Eu nem tenho o que fazer. E daí apodrece? Sim. É, só pode. Mas, enfim, meu amor, você errou. Mas, tudo bem, que eu tô indo lá no mic. E depois que eu estiver pronta, eu vou vir pra cá pra gravar a reação de vocês. Tá, então não vai cortar e nem pintar de alguma cor? Não sei. Eu acho que isso já vai eliminar. Coitada vai. Porque você não pode. Coitada vai. Coitada vai. Entendeu? Bom, enfim. Gente, olha aqui. Olha a preguiça da pessoa. Opa. Henrique, Felipe, Letícia, tá todo mundo aqui. Meio morto, meio morto. Mas, eu quero ver quando eu voltar, que eu tô indo no cabeleireiro, tá? Eu quero ver quando eu voltar se vocês vão estar mortos desse jeito, porque vocês vão ficar em choque. Tá, então. Olha, vai mudar muito, tá? Muito. Muito mesmo. Mas, não sei. Eu não vou contar. Eu não vou contar, porque eu vou gravar a reação de vocês depois. Então, vai ficar pra depois. Já foi vermelho. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Só o meu cabeleireiro, né? Porque eu tive que avisar ele o que eu ia fazer. Tá, já foi vermelho. Já foi vermelho, é. Rosa, né? Você já fez rosa. Rosa foi só um pedacinho. Vai ser roxo, então, dessa vez. Roxo? Eu falei isso. Falei roxo. O que você falou roxo? Que mentiroso. Pintar de que cor? Ah, aí, né? Aí tem o arco-íris todo, uma paleta de cores gigantescas que pode ser escolhida no momento. É, ele acertou. Tem roxo no arco-íris. Gente, ainda bem que eu gravo, né? Ainda bem que tem, tipo, a câmera e tá tudo gravado, porque eu nunca vi. Mentiroso. Deixa eu falar. Mentiroso. Eu pensei. Na hora que eu falei da paleta de cores, eu juro pro Deus, porque eu falei rosa, não, porque rosa ela já pintou. Aí eu pensei em roxo, porque ela falou de cor. Aí eu pensei em roxo e falei, ah, mas tem uma paleta de cores variadas. É, claro. É um roxo claro. Mentiroso. É, mas eu pensei, eu pensei. Mentiroso. Mas eu não vou dizer se é ou se não é. Vai ficar aí na curiosidade. Não vou ficar aqui na curiosidade e ansioso pra saber. Bom, galera, tô indo, tá? Beijo, meu amor. Vindo pros salones. Salones não, né? Tô indo pra casa do Mike. Antes de eu sair de casa, olha quem cantei aqui. Oi. Te toalha e tudo. Que eu mando café da manhã. Maria, só vim te dar um spoiler. Eu vou fazer a mudança mais radical da minha vida hoje. Tentar o cabelo de novo. Eu tô indo pro meu cabeleireiro. É? Tentar o cabelo de novo, né? De que cor? Ou o que que eu vou fazer? Não. Vai cortar. Tudo bom? Vou te mandar. Quando eu tiver fazendo, eu vou te mandar uma foto. Eu tenho quase certeza que você vai tirar o mega. E vai pintar de alguma outra cor, tipo preto. Então tá bom. Mas daqui umas horas, que vai demorar, eu volto. Gente, então é o seguinte. Eu realmente estou indo pro Mike. Mike é meu cabeleireiro. Vocês conhecem ele de outros vídeos. E hoje, eu realmente... Maria acertou em uma coisa. Eu vou tirar o meu mega. Porque eu simplesmente vou ficar careca hoje. Simples assim. Vou ficar careca. Então, como vocês sabem que eu faço tudo por esse canal maravilhoso. Eu gosto de fazer as coisas bem certinhas, bem bonitinhas. Se eu fizesse a careca em cima do meu mega e com todo esse cabelo, não ia ficar tão bom. Então, eu vou tirar o meu mega pra fazer a careca. Pra depois gravar a reação deles e ficar realmente perfeito. Fechou? Então, bora lá pro Mike. Gente, cheguei. Vim aqui no Mike. Mike, tu sempre, né? Estou bem. Colaborando com as minhas loucuras. Pois é, Tênada. Eu expliquei mais ou menos que hoje eu vou o quê? Ficar careca. Mas, pra eu ficar, porque aí a gente vai fazer uma maquiagem artística, né? Com a... Como é que chama mesmo? O látex. É um látex. Aí vai a colinha. E aí vai a colinha e tal, pra ficar bem perfeitinho. E aí, com o mega não ia dar muito certo. Então, a gente vai tirar o mega. Tirar todas as fitinhas. Vai ficar só o meu cabelo. Como o meu cabelo é de neném, ele é muito fininho. Aí vai ser muito mais fácil de a gente fazer. Faz tudo, né? Por esse canal. Faz tudo, né, gente? Eu tô em ter medo das próximas ideias dela. Enfim, vamos tirar daqui e daqui a pouco eu volto sem mega. Olha quem tá aqui. Lá se vai o cabelão. Lá se vai o cabelão. Ai, que cabelo mais lindo, hein? Meu Deus. Na mão, assim, fica ainda mais bonito. Meus amores, já cheguei em casa. Olha ela de cabelinho curtinho. Que coisa mais bonitinha. Gente, que saudade que eu tenho de vez em quando, sabe? De ter meu cabelinho curtinho. Ai, é tão gostosinho porque o meu cabelo, ele é um cabelo de neném, né? O fio dele é muito fininho. E aí, às vezes, dá uma saudade, assim, porque fica muito leve. Gente, eu lavava meu cabelo, secava em simplesmente 5 minutos sem secador. Ele seca muito rápido. Ele é muito bonitinho, muito bonitinho. Mas, enfim. Cheguei em casa. Agora, sem o mega pra atrapalhar. Porém, tem uma péssima notícia. Mas, né? Eu sou brasileira, não desisto nunca. Por quê? A maquiadora, que eu chamei uma maquiadora artística, pra vir fazer minha carequinha, ela acabou de me avisar que não vai poder vir. Tipo, faltando 5 minutos pra ela chegar. Mas, tudo bem, tudo certo. Problemas acontecem. A gente entende. Mas, como eu falei, eu sou brasileira. Eu não desisto. E o que eu vou fazer? Eu tô aqui, simplesmente, assistindo vários vídeos, vários tutoriais de como fazer. Eu tenho a careca. Eu que ia fornecer a careca pra ela. A careca não, né? A touquinha e o látex. E aí, galera, simplesmente, a gente vai fazer juntos. Este rolê. Mas, enfim, né? Experiências da vida. Sempre quis aprender. E é hoje. Por quê? Porque esse canal do YouTube, ele me traz todas as experiências possíveis e impossíveis de vida. Não é mesmo? Porque, assim, youtuber é meio doido. Do nada, eu acordo e falo. Quero me ver careca hoje. E aí, é isso. Do nada, estou o quê? Prestes a me fazer uma careca. Bora, 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 bora pra fazer esta careguinha. Então, vamos começar. Segundo tutoriais que eu assisti aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é prender este cabelo, né? Pra ficar bem, tipo, lambido aqui em cima. Pra eu conseguir colocar o negócio de plástico lá, que eu não lembro o nome. Por isso que eu tirei o Mega. Porque eu não conseguia fazer isso, sabe? Porque aqui ficava o Mega. Então, eu tirei pra ele ficar bem o formatinho da cabeça mesmo. Bem certinho. Então, ó, coloquei aqui, bonitinho. Talvez, pensando em passar um gel, pra ele ficar ainda mais apertado na minha cabeça. Ih, olha quem tá aqui. Se não é ela. Temos aqui o látex. Temos aqui a... Sabe como eu posso chamar isso? Toca para mecha. Gente, não sabia que era uma toca para mecha que se usava pra fazer careca. Mas tudo bem. Tudo ótimo. Eu vi num tutorial que a menina corta essa parte aqui, sabe? Porque, obviamente, né? Vai ficar um negócio redondo aqui. Não vai fazer sentido nenhum. Então, eu vou cortar ela. E eu já vou tentar colocá-la na minha cabeça. Dois mil anos depois. Finge que não se passaram 15 minutos em que eu fiquei procurando a minha tesoura. Que eu não encontrava de jeito nenhum. E ela estava na minha frente. Eu passei 12 vezes na frente dela. Mas tudo certo, né? Já estamos aqui mesmo. Agora eu vou cortar esta partezinha bonitinha. Então, ó. Fiz um cocôzinho aqui. Para cima. E agora, com ela cortadinha, eu vou para baixo. O que eu estou fazendo sozinha? Eu tinha que ter chamado alguém para me ajudar, né? Eu chamei, na realidade. Mas está tudo bem. Está tudo certo. Está tudo maravilhoso. Tá tudo maravilhoso. Ai, que medo de rasgar. E eu só tenho uma. Eu pareço um ovo. Bom, o ovo está pronto. Agora eu queria saber da careca, né? Porque o ovo, ele está aqui. Gente, minha cabeça é tão pequena que até esses negócios de látex ficam grandes, gente. Agora, o que eu aprendi é passar látex em toda essa parte onde vai colar a peruca. E aí, tem que passar bastante látex e esperar ele secar. Porque látex com látex dá contato. Então, ele vai ajudar a segurar na minha testa. Gente, eu estou muito cheia dos tutoriais, né? Ai, ai. Não tem cão? Casa com gato. Então, ó. Nossa látex fede muito, né? O meu pai. Bom, então eu vou passar aqui tudo. Vou esperar secar. Enquanto seca aqui, eu queria falar que eu tenho tantas musas inspiradoras que são carecas. Gente, eu acho tão maravilhoso. Que eu acho que ressalta tanto o rosto da pessoa. Tem a Jess, que inclusive no início do vídeo eu comentei. Vou deixar uma fotinha dela aqui pra vocês. Ela é careca e ela bota várias laces. Ela é maravilhosa. E realmente, gente, hoje inclusive é dia da mulher, dia 8. E a gente é maravilhosa de todas as formas possíveis. A mulher é maravilhosa. A gente é forte. A gente é incrivelmente incrível. E ninguém nunca vai poder dizer alguma coisa diferente disso. Porque quando a mulher se ama, absolutamente ninguém tem poder de fala maior do que ela. Então vamos se amar, independente do seu cabelo, independente da sua cor, independente da sua pele, independente do seu corpo, independente de tudo. Bora se amar. Por isso também que eu tô fazendo isso. Porque é legal a gente se ver de outras formas diferentes. Porque o importante é a gente. O importante é o que a gente tem dentro, sabe? Ai, me deu vontade, assim, enquanto eu tava esperando isso aqui secar. Que no caso eu fiquei fazendo assim, franziu tudo. Me deu vontade de falar isso pra vocês. Porque realmente, assim, a beleza da mulher, ela vai muito além do exterior. Então vamos ser felizes. Ai. Hum. Então agora, vou continuar aqui. Lembrei muito da Jess, porque, gente, pra mim ela é uma inspiração de mulher forte, de mulher incrível. Eu tinha que comentar isso com vocês. Então, ó. Agora realmente eu consegui colar aqui. Deu uma coladinha maior. Gente, é muito grande na minha cabeça. Socorro! Tadadá! Tadabé, tadabé, tadabé. Vou continuar aqui. Atualizações do que eu fiz agora. Eu dei uma cortada melhor. E passei mais látex pra deixar mais uniforme possível. Porque realmente eu quero chegar lá na mansão e eles, né, verem a careca. Não verem aqui meu cabelo e tal. Eu quero que seja muito perfeitinho. Então agora, meus amores, o que eu fiz? Enquanto tá secando aqui na frente, eu cortei bem aqui no meio. E aí eu passei metade pra frente e metade pra trás. E eu vou cobrir com mais látex pra ficar bem natural. Mas olha... Gente, eu tô amando! Bom, meus amores, é isso. Tá feito aqui. Agora eu vou vir com uma base de alta cobertura. E eu vou passar por tudo, né? Pra não ficar essa parte que aparece tudo. A gente vai passar por tudo, 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 tudo. A base pra uniformizar. Ó. Ai, gente! Eu tô emocionada! Tô me sentindo uma artista plástica. Ai, que emoção! Ó. Este é o resultado. Olha, vou confessar que eu queria que tivesse ficado melhor. Pra realmente as pessoas conversarem comigo e acharem que é. Porém, ainda ficou com algumas coisinhas. Eu tentei igualar bastante a cor da pele. Mas eu tenho certeza que de primeira reação, todo mundo vai se chocar. Eu tô me achando linda. Linda, 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 gente. Eu repito. Eu acho muito bonito. Muito, 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 muito bonito. Que valoriza a beleza da mulher. E, enfim. Agora eu vou lá pra Debbie pra gravar a reação da galera. Gente, acabei de chegar aqui. O Carlinhos tava me esperando. Ó, eu saí do Uber e ele fazia assim, ó. Porque eu jurava que eu era outra pessoa, velho. Você jura? Caraca, garota. Será que o João vai ficar muito em choque? Muito em choque? Eu tô em choque. Pera aí que eu vou me esconder que ele tá aí. Tô ansioso. Pode pegar? Pode. Gente, o João tá vindo. O João tá vindo. Vidinha, eu tô carequinha. Você fica tão linda. De todo jeito. Vida, a parte dela vai doer, não vai não? Ai, vida. Você acha que tá muito falso? Eu que fiz, ó. Tô orgulhosa, tá? Tô orgulhosa. Aqui que começou a sair agora. Porque não tava, tava muito bom. Ah, pode ser. Deu uma dobandiça, né? Minha coisinha. Quase que eu perdi a make. A make. Eu quero gravar a reação da galera. Pior que tá todo mundo na sala. Você vai chegar do nada. Vai todo mundo, tá em choque. Porque tá todo mundo achando que você ia pintar o cabelo. Esse pessoal tá esperando o cabelo da Carol roxo. Rosa, vermelho. Amor, mas isso não vai doer não, você acha? Ah, amor. Ossos do ofício. O João entrou. Agora eu vou bater na porta. Eu quero ver quem vai atender. Ah, você vai vir? Tem, tô indo. Tá todo mundo na sala. Ai, que medo. A Maria tá aqui. A Maria tá onde? A Maria tá aqui, ó. Vai, Maria. Vai ficar a foto.